Quero ver quem vai segurar o pior rapaz Que swing é esse, tô de blog É Smith e Produções rapaz Hoje eu tô de boa, não quero compromisso Quero fazer amor, porque eu gosto disso Vender e parriar, com todos meus amigos Chamar minhas colegas, pra nós fazer aquilo Porque eu tempo atrás, andava abadido Chorando pelos canos, por um amor perdido Agora me livrei, saí dessa sofrência Chorei se eu nunca mais, hoje eu tô na ametência É na ametência, é na ametência, é na ametência, é na ametência Vivo e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência, é na ametência Que não soma, soma e só procura quem aguenta É na ametência, é na ametência, é na ametência Vivo e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência, é na ametência Que não soma, soma e só procura quem aguenta Deixa de chorência, saia da sofrência E a moda agora é na ametência, mas Hoje eu tô de boa, não quero compromisso Quero fazer amor, porque eu gosto disso Beber e barriar, com todos meus amigos Chamar minhas colegas, pra nós fazer aquilo Porque eu tempo atrás, andava abadido Chorando pelos canos, por um amor perdido Agora me livrei, saí dessa sofrência Chorando pelos canos, por um amor perdido É na ametência, é na ametência, é na ametência Livre e leve, solto, fazendo a diferença É na ametência, é na ametência, é na ametência É na ametência, é na ametência Que não soma, soma e só procura quem aguenta É na ametência, é na ametência, é na ametência É na metência, livre, leve, solto, fazendo a diferença, é na metência, é na metência, na metência, quem não soma, soma e soma, procura quem é a verdade. Padrão de qualidade, Smith, reproduções, rapaz. Pega que é sucesso, é o meu. Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão, e as novinhas não ficam paradas, não. Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão, e as novinhas não ficam paradas, não. E elas sentam, ficam, as tomocinha por cima e elas sentam, ficam. As tomocinha por cima e elas sentam, ficam, as tomocinha por cima e elas sentam, ficam. As tomocinha por cima e quando o grave faz bom, quando o grave faz bom, quando o grave faz bom. Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão, e as novinhas não ficam paradas, não. Eu já lavei meu carro, regulei meu paredão, e as novinhas não ficam, bora até o chão. E elas sentam, ficam, as tomocinha por cima e elas sentam, ficam. As tomocinha por cima e elas sentam, ficam. As tomocinha por cima e elas sentam, ficam. Quando o grave faz bom, quando o grave faz bom, quando o grave faz bom. E elas sentam, ficam, as tomocinha por cima e elas sentam, ficam. As tomocinha por cima e elas sentam, ficam. As tomocinha por cima e elas sentam, ficam. Sucesso, bailando as tentação, Germinho Félix e Bonde do Serroque, tamo junto papá. Para esse nome rapaz, bailando as tentação. Aragão, filho de rapariga, aumenta esse paredão. Hoje a noite é nossa, vamos beber e zoar. Hoje chama todo mundo para a festa começar. É baile de favela na rua, dama a vontade. E lá no beco que a gente vai sacando. E elas sentam, ficam. As tomocinha por cima 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 e elas sentam, ficam. Quando o grave faz bom, quando o grave faz bom. Quando o grave faz bom. Quando o grave faz bom, quando o grave faz bom. Quando o Gabi faz fombo A dancinha do verão, agora vou te mostrar E fazer com o B.O. O Rick vai te ensinar A dancinha do verão, agora vou te mostrar E fazer com o B.O. O Rick vai te ensinar Direita, esquerda, rebola pra trás Pina, empinou seu popozão Direita, esquerda, rebola pra trás Pina, empinou seu popozão Joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão Joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão Joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão Joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Guarda esse nome rapaz, bailão da ostentação Conceiro de qualidades, mitiê e produções A docinha do verão, agora vou te mostrar Vem fazer com o B.O., o Riki vai te ensinar A docinha do verão, agora vou te mostrar Vem fazer com o B.O., o Riki vai te mostrar Direita, esquerda, rebola pra trás, vira e virou seu poposo Direita, esquerda, rebola pra trás, vira e virou seu poposo Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão Eu disse vai no chão, joga tudo lá no chão E é isso novinha, você fazendo desse jeito Esse cara fica tudo de cara Samorena é danada, sexualize bem em mim Eu só quero conversar Uma história toda difícil Na sua cama rola love A minha sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Samorena é danada, sexualize bem em mim Eu só quero conversar Uma história toda difícil Na sua cama rola love Pra mim é sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Sabe por quê? Sacanagem 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 Se na sua cama rola love E na minha cama é sacanagem 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 Que swingueira é essa? Tô de bloco Pega que é sucesso Essa morena é danada, sexualize bem em mim Eu só quero conversar Uma história toda difícil Na sua cama rola love A minha sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Samorena é danada, sexualize bem em mim Eu só quero conversar Uma história toda difícil Na sua cama rola love A minha sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Não adianta fugir da nossa realidade Sabe por quê? É sacanagem Sacanagem Se na sua cama rola love E na minha cama é sacanagem 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 Não adianta fugir da nossa realidade É sacanagem É sacanagem É sacanagem É sacanagem É sacanagem É sacanagem Não adianta fugir da nossa realidade Não adianta fugir da nossa realidade Novinha Não adianta fugir da nossa realidade Comandando Vai tremendo Vai tremendo a sua bunda Treme a 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 bunda Vai descer até o chão Vai descer até o chão Novinha ou novinha vem pra cá ficar dançar Chama suas amiguinhas que o show vai começar Vou te mandar um papo ver se tu me escuta Quando o Rick comandar tu vai tremer no bar Vou tremer a bunda, tremer a bunda, tremer a bunda, tremer a bunda, tremer a bunda Vá, 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 vá Treme a bunda, 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 treme Treme a bunda, 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 tre Vem fazer a dança do Bailão Vem, vai 9, 3, 12, 3, 2, 7, 5, 20 reproduções E eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo um movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Vem a cor, o Bailão da Ostentação, vamos lá Eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo um movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Vem a cor, o Bailão da Ostentação, vamos lá Direita, esquerda, pra cima e pra baixo Direita, esquerda, pra cima e pra baixo Direita, esquerda, pra cima e pra baixo Direita, esquerda, barulho Que agora vai começar Rebola, rebola, faz o teu corpo de bola Rebola, 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 rebola Faz o teu corpo de bola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Faz o teu corpo de bola Rebola, rebola E eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Venha com o bailão da ostentação, vamos lá E eu vou te mostrar o que tá rolando aqui Pra mostrar seu talento, fazendo movimento É fácil de fazer, na cabeça vai decorar Venha com o bailão da ostentação, vem vai Direita e esquerda, pra cima e pra baixo 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 Rebola, rebola, faz o teu corpo de bola Rebola, rebola, faz o teu corpo de bola Rebola, 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 rebola Faz o teu corpo de bola Rebola, rebola, rebola Rebola, 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 rebola Faz o teu corpo de bola Rebola, rebola Ela tá na baranda quando eu abro a janela Tá estendendo roupa, mó cara de donzela Opa pequenininha desse corpo escultural Não vou perder a linha, desse jeito eu passo mal Minha mulher já sabe que ela tá dando mole A culpa não é minha, com ela ninguém pode Ficar me provocando quando vem pedir açúcar Com roupa de dormir essa vizinha é maluca A minha carne é fraca, tenho um bom coração Mas desse jeito o coitado não aguenta Minha mulher já sabe que eu quero te dar um esquenta Rapaz, eu tento ser um rojinho Mas com todo o pecado nessa vida É difícil resistir a tentação Que mulher é essa, rapaz? Ela tá na baranda quando eu abro a janela Tá estendendo roupa, mó cara de donzela Opa pequenininha nesse corpo escultural Vou perder a linha, desse jeito eu passo mal Minha mulher já sabe que ela tá dando mole A culpa não é minha, com ela ninguém pode Ficar me provocando quando vem pedir açúcar Com roupa de dormir essa vizinha é maluca Oh, vizinha faz isso comigo não A minha carne é fraca, tenho um bom coração Mas desse jeito o coitado não aguenta Minha mulher não sabe mas quero te dar um esquenta Nesse jogo da sedução eu saio ganhando viu Sabe por quê? Eu sou o cafajeste cobiçado por todas as mulheres Pega, que é sucesso Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava colocar Um bocado, um bocado, um bocado de novinhas Para eu e os parceiros vêm sentar Por nessa rua, nessa rua tem uma banda Que se chama Bailão das Tentação E comigo as novinhas vão sentar Mexer, quicar e descer até o chão Chão, 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 chão Não descer até o chão Chão, chão, chão Quebra! O chão, 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 chão E descer até o chão Agora senta, vá, 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 vá Você tá senta, 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 senta A vanobinha representa Senta, senta, senta Vá, 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 vá Você tá senta, senta, senta A vanobinha representa Em câmera lenta, você tá senta Em câmera lenta, senta, senta, senta Oi, oi, você tá senta Em câmera lenta Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava colocar Um bocado, um bocado de novinhas Para eu e os parceiros vir sentar Por nessa rua, nessa rua tem uma banda Que se chama Bailão das Tritação E comigo as novinhas vão sentar Vexê, que cara, e descei até o chão Chão, 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 chão E descei até o chão Chão, 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 chão E descei até o chão Chão, 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 chão E descei até o chão Agora senta, mulher, vá, vá, vá Você tá senta, 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 vai Representa, senta, você tá Tá gostoso Você tá senta, senta, senta Vai novinha representar Em câmera lenta, vá, vá Você tá senta Em câmera lenta Senta, 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 senta Em câmera Você tá senta Em câmera lenta Eu já liguei o modo alto, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira Ativa aquele um por cento Já liguei o modo alto, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira Ativa aquele um por cento É muita gente me chamando pra sair, ninguém me chamando pra beber, rapaz Vou melhorar isso aí, viu? Tô cansado de cinema Chega de romance Me dá o meu mundo, eu só quero ficar Meu nome é desapego, é só deixar rolar Esquece de amor, sem papo de romance Se você for casada pode virar minha amante Mas lembro a você Que é bi passageiro Fazer só por um dia E não por um ano inteiro Mas pode ter certeza que tu vai adorar Por cinco minutinhos eu faço você gostar Eu já liguei o modo alto, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira Ativa aquele um por cento Já liguei o modo alto, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira Ativa aquele um por cento Já liguei o modo alto, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira Ativa aquele um por cento Já liguei o modo alto, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira Ativa aquele um por cento Rapaz, cê tem que viver a vida como se fosse se casar amanhã, então bora beber Quem entra no meu mundo nunca mais quer sair E pode ter certeza que o prazer se encontra que te deixou louca Rendida, extasiada e seduzida Mas na minha cama tu fica melhor ainda Mas lembro a você que é bem passageiro Prazer só por os dias e não o ano inteiro Mas pode ter certeza que tu vai gostar Em cinco minutinhos eu faço você Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele um Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele um por cento Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Porque eu tô ligado que não presta Eu já liguei o modo álcool, desliguei o sentimento Hoje é sexta-feira, ativa aquele um por cento Rapaz, cachaça que é boa, ninguém me dá Vem negócio de me dar conselho? Chega né? Para tá Atos velho Cansei, cansei de ser certinho Dava amor e não ganhava nada Porque as mulheres hoje em dia só querem saber de festa e de barra Agora não sou mais certinho, sou 100% vagabundo E quando ela pede carinho só dou uma coisa Eu cansei, cansei de ser certinho Porque as mulheres hoje em dia só querem saber de festa e de barra Agora não sou mais certinho, sou 100% vagabundo E quando ela pede carinho só dou uma coisa pra ela Eu machuco, 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 machuco Machuco Machuco, 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 machuco Eu machuco, 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 machuco Machuco, 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 machuco Cansei, cansei de ser certinho, dava amor e não ganhava nada Porque as mulheres de dia só querem saber, é de festa e de farra Agora não sou mais certinho, sou 100% vagabundo E quando ela pede carinho, só dou uma coisa Eu cansei, cansei de ser certinho, dava amor e não ganhava nada Porque as mulheres de dia só querem saber, é de festa e de farra Agora não sou mais certinho, sou 100% vagabundo E quando ela pede carinho, só dou uma coisa pra ela Eu machuco, 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 machuco Eu machuco Vai! Machuco, 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 machuco Eu machuco E eu machuco, 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 machuco Eu machuco Dá ali! Machuco, 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 machuco Eu machuco Se você quer amor é só me dar Se você quer amor é só me dar Se você quer amor é só me dar seu coração Que eu não machucou Vai! Vai! Eu machucou Eu machucou Eu machucou Eu machucou Eu machucou De lado De lado Oi! Eu machucou Eu machucou Eu machucou Ela tá bonitinha, cheirosinha, delicinha, gostosinha, bem do jeito que Rick gosta Ou ela tá dançadinha, assanhadinha, com a bundinha, empinadinha, bem do jeito que Rick gosta Eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão ela joga o corpo pra trás Eu já falei pra ela que ela tá demais, eu já falei pra ela que ela tá demais, quando eu canto o refrão Ela joga o corpo pra trás eu mhm Audio Eu tenho a great Vou trabalhar uma boa 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 boy Ela tá bonitinha, cheirosinha, delicinha, gostosinha Bem do jeito que Rick gosta Ou ela tá dançadinha, sonhadinha, com a bundinha empinadinha Bem do jeito que Rick gosta Eu já falei pra ela que ela tá demais Quando eu canto o refrão ela joga o popô pra trás Eu já falei pra ela que ela tá demais Quando eu canto o refrão Ela joga o popô pra trás do seu, joga o popô pra trás Joga o popô pra trás Joga o popô pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Joga um pouco pra trás Isso é bailão da ostentação Conheci uma menina quente, diferentemente ela entrou na minha mente e balançou meu coração O seu olhar é elegante, seu andar meio desconcertante Que chamou minha atenção Essa mina é quente, cama ela é um furacão, ela é inteligente Isso é o natural que chama atenção Então tira esse óculos do rosto, sobe esse cabelo Põe um batom vermelho e vai conquistar o mundo porque ele é teu Sempre diz que é minha e sou dono da sua alegria Insaciável essa mulher quer amor noite e dia Quer amor na sala, amor na cozinha Amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor na sala, quer amor na cozinha Quer amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor, tome, 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 tome Quer amor, tome, tome, tome Essa mina é quente, a cama ela é um furacão Ela é inteligente, isso é o natural que chama atenção Então tira esse óculos do rosto, sobe esse cabelo Põe um batom vermelho e vai conquistar o mundo porque ele é teu Sempre diz que é minha e sou dono da sua alegria Insaciável essa mulher quer amor noite e dia Quer amor na sala, amor na cozinha Amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor na sala, quer amor na cozinha Quer amor no banheiro, amor no chuveiro, amor em cima da pia Quer amor, tome, 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 tome Quer amor, tome, 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 tome Quer amor, tome, 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 tome Legenda por Sônia Ruberti